Está começando mais uma TV Atacadão dos Pisos Home Center Quem vende mais barato, vende mais E o nosso estoque é o maior da região, olha só Vem! É isso aí clientes, Atacadão dos Pisos Home Center 2021, vida nova e ofertas novas Estamos localizados aonde o preço? A menina de Uracim Magalhães Dividimos Até 10 vezes sem juros Temos o maior estoque da região Vem, 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 vem porque ano novo é vida nova Sua casa vai ficar nos trinque Não é preço positivo, vem! Acento Atlas, almofadado, decor Por apenas R$83,99 Só aqui no Atacadão dos Pisos Home Center Vem! Atenção cliente, argamassa Max Flex Branca naquele precinho Só porque é 2021, apenas R$55,99 Só aqui no melhor da cidade Vem, 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 Atacadão dos Pisos Home Center Vem! Olha só cliente, caixa Novo padrão Qual é o Atacadão dos Pisos Home Center? Por apenas R$42,99 Rapaz, o bicho é ligeiro Eu falei escada líder Três degraus Por apenas R$129,99 Só aqui, Atacadão dos Pisos Home Center Vem! Eu falei filtro, loresete, loren, aqua Por apenas R$162,99 Confere, mestre! Calma cliente, cheguei com mais uma oferta em 2021 Um porteiro Iriel Eletrônico Sabe quanto? R$138,99 Só aqui no Atacadão dos Pisos Home Center Vale a pena lembrar Que esse porteiro aqui Vocês podem levar em até 10 vezes sem juros Temos o maior estoque de pisos da região Vem! Tinta coral rende muito branca Naquele precinho Só aqui no Melhor da Cidade Atacadão dos Pisos Home Center Dá quanto preço? Cadê ele, rapaz? Estou aqui por apenas R$239,00 Vem! Só porque é 2021, né, preço? Está nesse preço É tudo novo Desce preço Eu falei oferta Tinta Iquini Diatex Quinta Mais Branco Neve 20 litros Por apenas que de... R$137,99 Precinho Só porque é 2021 O cliente Vem, 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 vem Eu falei Exaustor Vente sol 40 centímetros Por apenas R$249,99 Só aqui Atacadão dos Pisos Home Center Vem! É isso aí Quinta Atacadão dos Pisos Home Center Essa foi a TV Atacadão dos Pisos Home Center 2021 Início de ano Lembrando Dividimos até 10 vezes sem juros Tem o maior estoque de piso da região E o precinho é lá embaixo Tchau!